Um minuto. Otávio Leite, V. Exª já tem a palavra. Senhor Presidente, no dia de hoje completam 59 anos uma instituição importante na cidade do Rio de Janeiro e, por que não dizer do Brasil, a defesa dos surdos brasileiros é a Alvorada. Ela, e eu conheço muito bem seus dirigentes, não é de hoje, vem buscando, tanto quanto possível, fortalecer a causa do deficiente auditivo. No último censo brasileiro, 23% da população foram constatados como pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual ou física. E os surdos padecem de uma deficiência que lhes trazem transtornos adicionais, porque muitas vezes não são percebidos como deficientes, mas cada vez mais estão procurando inseri-los na sociedade. Eu queria, no dia do aniversário de 59 anos da Alvorada dos surdos do Rio de Janeiro, abraçá-los e fazer dessa manifestação o meu reconhecimento à luta, à causa, à bandeira dos deficientes, em especial da inclusão do surdo brasileiro na sociedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.